Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, Baby Doge, pessoal, o mito, a lenda das criptomoedas, como eu botava fé na Baby Doge, eu achei que a Baby Doge ia ser a maior meme coin do planeta, eu achei que a Baby Doge ia deixar muita gente milionária, eu achei que a equipe ia queimar todo aquele supply, eu achei muita coisa e não consegui acertar nada sobre a Baby Doge. Eu cheguei a ganhar um dinheiro na Baby Doge, cheguei a perder um dinheiro com a Baby Doge e agora eu tô no 0x0 com a Baby Doge, olha que loucura, pensando se eu volto pra Baby Doge ou não, tá? Ela é ranking 235, 319 milhões de market cap, 12 milhões de volume, volume tá lá embaixo, eu acho que esse volume aqui é horrível pra uma criptomoeda que tem 312 milhões, 19 milhões de market cap, mas subiu aí quase 100% nos últimos 200 dias com muito custo, tá? Teve meme coin que subiu 700%, 800%, 900%, 700%, 400%, 700 milhões aí e a Baby Doge não saiu do lugar, que loucura, pessoal. Será que uma hora ela vai explodir na alta ou será que ela nunca vai explodir na alta? O que vai acontecer com a Baby Doge? A gente vai trocar essa ideia aqui no meu canal, eu sou o Romaro Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Quem aproveitou esta região aqui pra comprar, tá comprando na melhor posição possível da Baby Doge, tá? Entre os 0007 e os 16818, tá? É uma região que ela consolida, explode na alta, consolida e explode na alta. As últimas altas foram na casa do 43, outra na casa do 36 e agora a gente teve uma na casa dos 27, a máxima bateu 27474, tentando romper a linha de tendência de baixa, tá? Que vem desde esse topo histórico aqui da Baby Doge. Não conseguiu romper, voltou a ficar abaixo, rompeu a banda de Bollinger, tem uma tendência de alta tentando se formar, MACD subindo, Vortex subindo, Stochastico, RSI subindo. Está interessante, tem uma nuvem de Shimoku extremamente carregada na venda, tanto que ela testou o topo da nuvem de Shimoku e voltou a cair. Assim, se a equipe da Baby Doge não mudar os parâmetros, fizer alguma coisa que chame a atenção da Baby Doge, se ela não for listada na Binance e depois de tantos pedidos e tantas negativas, não sei como é que vai ser, eu fico na dúvida, tá pessoal, se realmente vai. Acredito que no meio do bolo loadout season, ela corte ainda um zero. Então, para quem está comprado entre esse 2 e esse 1 aqui, pode ser que faça 1000% em Baby Doge, mas eu não estou botando fé que ela vai fazer aí 10.000%, 100.000%, não sei não, hein. Então, vamos ficar de olho na Baby Doge, se ela romper e fechar o candle aqui acima do 27, a gente tem uma possível aceleração de alta, muda completamente a tendência da Baby Doge para alta, só que por enquanto a gente tem muita dificuldade. O dia de hoje está interessante, a gente está brigando aí nesses rompimentos, estamos em fractais de alta, porém, preço abaixo da linha de tendência de baixa, não é muito bom para o investidor. Daí, deixando uma espécie de topo, pode fazer um pullback ainda no 15 de novo e dar a última oportunidade para quem quer tentar comprar ela barato e fazer 1000% na alta. Eu acredito que no futuro, ela chegue a romper mais um zero, mas fora isso, pessoal, está com muita dificuldade. Quem conseguiu comprar aqui nessa região dos 900, fica mais fácil ainda, tá? Para ganhar esses 1000%, mas a Baby Doge poderia queimar os tokens que estão na mão da equipe e a galera tem medo da equipe despejar toda aquela quantidade de token no mercado em uma explosão de alta e os investidores ficarem a ver navios e o supply, obviamente, atrapalha, tá? Mas se a equipe queimasse e voltasse aquelas queimas de 3, 4 trilhões, 2, 4 trilhões, 1, 4 trilhão que seja, já era muito bom para os investidores. A tendência aqui é buscar alta, vamos ver se ela fecha aqui no 27 a semana e aí a gente muda o teorema para uma tendência forte de alta. Eu sou o Raul Mário Criptomoeda, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like, torna inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!